Fala meus amigos, beleza? Pessoal, bom dia a todos Pessoal, vem aqui hoje fazer um vídeo especial Um vídeo simples e rápido Pra falar pra vocês pessoal, que eu tô muito feliz Nosso canal aí tá com quase mil inscritos E assim que bater essa meta de mil inscritos Estarei fazendo um soteio aí bacana pra vocês aí De cinco ou mais espécies de oquídeas Vai um pacote surpresa, beleza? E, ah João, como eu faço pra me inscrever? Pessoal, é simples Você vai precisar só estar inscrito No canal, beleza? Em seguida eu deixarei meu número de telefone Que o soteio será feito Eu acho que pela Receita Federal Aí daí você terá direito ao número E estará concorrendo Assim que fechar a dezena, beleza? Pessoal, vem aqui, ó Deixa eu ver se consigo clarear E aí dá uma focadinha melhor aqui Pegar um ângulo bem melhorzinho Tô aqui pessoal, ó Filmando pra vocês aqui, ó Essa menina aqui, ó Oscila Isso mesmo, pessoal Tô dando uma filmadinha aqui nela Vou fazer só um videozinho rapidinho aqui pra vocês Dessa menina tem mais aqui, pessoal Essa aqui tá solta Pera aí, ó Não consigo pegar ela Ó aqui, pessoal Soltinha Uma focadinha melhor aqui Um ângulo mais bacana para vocês Olha isso, pessoal Que luxo Olha a flor dessa planta Uma plantinha tão pequena Com Uma cápsula gigante Uma florzinha enorme Vocês podem ver aí, ó Que coisa linda Show de bola, pessoal Com botões aqui, ó Olha a coloração dessa planta Então é isso aí, pessoal Vou vir aqui fazer um videozinho rápido Aqui é um pedrezinho de jaca Onde tem algumas pocilas Podigrese Algumas Tailandiza Que São Umas vini promélia E é isso aí, pessoal Espero que vocês Gostem aí Se vocês estiverem de acordo Vocês comentem aí Deixem um comentário Dizendo que tá de acordo Ou se tem alguma dica Pra me dar Sobre o sorteio E tô Aberto a todos aí Viu? Forte abraço Fica com Deus Deus abençoe, pessoal A todos Tchau 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 Tchau